Ai, gente. E aí, vocês verem? E aí, princesa java reta? Ai, meninas! Voltei neste canal há quanto tempo, meus amores! Nunca sei se eu olho pra cá, ou se eu olho pra cá, ou se eu olho pra cá. Nunca sei, gente. Não lembro mais nem como é que faz vídeo, sinceramente. Gente, eu estou suando mais do que não sei o que lá, porque aqui tá um calor, minha filha. Tá chegando o verão, estamos no final da primavera já e tá chegando o calor aqui. O calor já tá aqui, mas ele tá ficando babado, minha filha. O calor tá ficando, ó. Enfim, gente. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as compras que eu fiz no site da Wish. Pra quem não sabe, o site da Wish é um site de compras com um preço, assim, bem baratinho, entendeu? Tipo, tem coisas de um dólar. Assim, pelo menos onde eu moro, o preço já... Na Itália, né, no caso. O preço já... Já... Vem... Como se diz? As sequelas. Já vem! Vem, tudo mais reparado aqui no YouTube. Enfim, gente. O preço já vem em euro, entendeu? Eu esqueci a palavra, mas o preço já vem em euro. Então, por exemplo, tá lá um euro, é um euro, né? Que tá lá um dólar e eu tenho que fazer o... O câmbio? Não sei como é que diz. Em euro pra saber quanto é que vai sair. Porque pelo que eu entendi, aí no Brasil, o preço sai em dólar e você tem que ver quanto é que fica em real. Aqui não. O preço não sai, já tá todo em euro. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na verdade, vai ser um vídeo só com duas partes. Na primeira parte, eu vou mostrar logo as peças, né? Tipo essa daqui, que foi a minha preferida, sem dúvidas. E na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu comprei, quanto tempo demorou pra chegar as peças e etc. Então, vamos lá, meus amores. Como eu tava dizendo, gente, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui que eu tô usando. Na verdade, ela era um pacotezinho com três pares de argola. Uma pequena, uma média e essa grande. E eu tava louca por uma argola dessa, só que eu não queria ela redonda, gente. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é reta, ela é achatada, não sei como é que diz. Gente, eu não sei, eu não sei onde fala português. Se eu era burra, eu piorei. Enfim, gente. Aí ela é assim, ó. Ela é bem retinha. Aí aqui ela é fina, aí aqui ela vai engrossando. E tipo, eu gostei muito desse detalhe, entendeu? Eu comprei mais o pacote mesmo por ela, pela grande. Eu vou mostrar pra vocês agora as pequenas. Enviado como um boa youtuber que eu sou, eu esqueci um par, mas eu vou deixar a rota aí pra vocês verem. Tá, vai estar aqui em algum lugar na tela do vídeo. Aí a pequena, eu não vou estar mostrando pra vocês, mas eu vou mostrar o que deveria ser a média. Porque aí ocorreu um problema que no final vai ser um ponto positivo pra uísque que eu vou comentar aqui com vocês. Então, gente, a argola média deveria ser essa aqui, ó. Tô vendo? Deveria ser essa aqui. Só que aconteceu, simplesmente ela veio assim, ó. Veio uma média e uma grande. Ou seja, vieram três argolas grandes, uma média e duas pequenas. Então, no final, veio errado, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, velho, beleza que eu paguei dois euros. Um euro das peças e um euro de frete. Mas não é justo, né? Então, eu fui lá no site reclamar. Aí eu reclamei lá, apertei na parte de reembolso, mandei uma mensagem com a foto do brinco. Simplesmente, eles falaram que em sete dias eles estariam me respondendo, mas eles me responderam antes, eu acredito. Eu não lembro muito bem. E eles me reembolsaram os dois euros. Os dois euros caiu diretamente na minha conta do banco. Essa peça aqui, gente, eu tava criando mó expectativa nela. Eu até reclamei sobre ela no Instagram, nos stories. Porque, gente, olha isso. Eu vou deixar aí pras senhoras verem a peça como ela é e como ela veio. Gente, ela veio super diferente. O que eu achei, assim, sacanagem é que ela veio num tamanho bem menor. Porque na foto vocês podem ver que a curva dela aqui, peraí, essa curva aqui, ela continua pra cá, gente. Essa aqui, simplesmente aqui, ela para. Tipo, pegaram e cortaram essa parte aqui do ferro e pronto, entendeu? Ou seja, ela é bem pequena. Eu achei mó propaganda enganosa dela e eu tava com mó expectativa. Por isso, né, gente? Eu nunca criei expectativa com nada na sua vida, viado, que a senhora vai se decepcionar. Tem 99,9% de você se decepcionar. Gente, na Wish é o seguinte, você compra anel, cordão, você não escolhe o tamanho. Então, é muito na sorte. Esse cordão aqui, por exemplo, sem querer eu pedi dois, eu tenho até mais um aqui, ó. Sem querer eu pedi dois dele. Se ele fosse uma medidazinha menor, ele não ia caber no meu pescoço, porque meu pescoço é grosso, entendeu? Então, ele tá, tipo, no último feixo, no último negócio e ele tá um pouquinho apertado, entendeu? Então, tipo, foi muito na sorte que ele coube no meu pescoço. Né, o cordão é assim, entendeu? Então, você compra e torce pra que ele seja de um tamanho adequado pra você, porque você nunca sabe. A mesma coisa, por exemplo, pra lingerie. Eu comprei uma lingerie lá também, né? É a mesma coisa. Você bota lá M, mas talvez não seja um M adequado pra você. Eu, por exemplo, comprei o sutiã e a calcinha do tamanho M. E veio no tamanho certinho. Se a calcinha fosse um pouquinho mais apertada aqui dos lados, ela não ia caber em mim, entendeu? A mesma coisa pro sutiã, mas graças a Deus deu tudo certo. A única coisa que ficou um pouco apertada foram alguns anéis. Tanto que no site lá, é muito bom você olhar as avaliações das peças. Lá eles dizem, tem a votação, na verdade, que diz como a peça é. Se ela é muito pequena, perfeita ou muito grande. Bebê, mãe! Xineni tá muito triste, gente! Falta da mamãe, saudade da mamãe. Antes ele gostava mais de mim, agora ele gosta mais da mamãe, ficou muito safado. Pira caixão, cara, é muito prexágio. Essa aqui, gente, nossa, a expectativa e a realidade, né, gente? Mas esse daqui é o pacote de 10 peças, que eu vou deixar a foto aí pra vocês verem também. Meu Deus, a vizinha tá me olhando ali na janela, mas tudo bem. E olha só, gente. Por exemplo, como vocês estão vendo na foto, eu coloquei exatamente como ela colocou na foto, né? Então vocês podem ter uma noção de que ela não é exatamente como tá na foto, entendeu? Tipo, é mais feinho. Esse aqui, por exemplo, desse dedo aqui, o primeiro desse dedo aqui, ele caiu a pedra, porque minha mãe tava usando ele e ele caiu. O segundo vocês podem ver que ele tá enferrujado. Então, gente, se vocês vão aí de baratinhos assim, como eu sempre digo, a gente não gasta quase nada, mas eles vão pro saco rapidinho, entendeu? Então o negócio mesmo é... Quando eu for lavar a mão, tirar, entendeu? Toda vez que eu vou lavar a mão, eu guardo ele no meu bolso. Por isso que ele ainda não tá totalmente destruído. Mas, por exemplo, esse daqui, que eu não sei o nome desse dedo, ela tá usando aqui ele, mas pra mim ele já tá super frouxo aqui, não tem como usar ele aqui, entendeu? É um do Congo. Ninguém vai querer comprar na Wish desse jeito. Mas esse daqui é pra gente ver, gente, que nem tudo que parece é, né? Porque, tipo assim, no dedo das modelos fica super delicado. Mas quando eu coloco em mim, eu acho alto o jeito que elas usam, entendeu? Então, as peças estão aí e a gente adapta pro jeito que fica melhor pra gente, né? Eu, no caso, eu uso uma de cada vez. Tipo, eu uso uma em cada dedo. Monas, mas o que mais me decepcionou foi esse negócio aqui, minha irmã. Esse negócio aqui, não sei se vai estar focando, tá, meninas? O negócio aqui, mana? O problema, gente, não foi nenhum tamanho. O problema mesmo é que ele não funciona. Não serve fora nada, entendeu? Depois que eu vim ver que ele aceita um cartão SD aqui, nessa entrada aqui. Só que, gente, eu vou mostrar pra vocês aí, porque eu não tenho palavras pra descrever. Então, meninas, tá aqui ele, ó, abençoadinho, tá? Aí a gente coloca aqui na entrada, né? Ops, nem engaixar direito no enganche, gente. Ainda bem que eu pragui só um euro. Gente, ele fica só emitindo uma luz. Não começa ele a fazer um barulho horrível. Tá mais bonitinha a luz. Mas se eu desconecto ele, ele simplesmente apaga. Olha, hoje ele está me surpreendendo. Porque tá que tá continuando, ó. Já tá quente, gente. Mas, tipo, eu aperto aqui, nada acontece. Aperto pra desligar. Gente, ele tá querendo me tombar só porque eu tô fazendo o vídeo. Porque no primeiro dia ele não prestou pra nada. Coloquei o cartão SD dentro, não tocou nem nada. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá querendo me humilhar. Não vai conseguir. Gente, quando a gente compra na Wish, cada item, ele é um preço e você paga o frete por item. Não é que você vai efetuar a sua compra e no final ele vai dar o valor do frete. Você, por exemplo, comprar uma lingerie, como eu mostrei pra vocês. Lá vai estar gratuito, mas você vai ter que pagar o valor do frete pra aquela peça. Mas, às vezes, o valor do frete é 3 euros, 1 euro, depende. Por exemplo, desses brincos aqui que eu tô colocando, o brinco era 1 euro, o frete era 1 euro. Então, quando eles me deram um ressarcimento da peça, eles me deram 2 euros de volta. Que foi o valor que eu paguei por tudo. Entendeu? Então, isso que eu achei um pouco chato na Wish, porque você tem que ficar esperando, aí chega uma coisa, aí você fica... Ah, aquela não é a coisa que eu queria. Então, gente, é muito assim, você tem que ter paciência, porque demora muito pra chegar e vai chegando 1 por 1. Pelo menos comigo foi assim, entendeu? Tipo, primeiro chegou a lingerie, aí depois o brinco, então vai chegando 1 por 1. E por cada peça você vai pagar um preço de frete diferente, às vezes 1 euro ou mais. Por exemplo, eu falei, nossa, vai dar super barato, mas tava dando 99 euros a primeira compra que eu queria fazer. Porque você vai comprando e acha que tá dando barato, mas você esquece que lá tá somado o preço do frete. Então, se uma peça é 2 euros, você não vai pagar só 2 euros, né? Ou você vai acabar pagando 4, porque é 2 da peça e 2 do frete, entendeu? Então, no final, você tem que estar controlando o valor que tá dando, porque você acha que tá dando barato, mas na verdade tá dando mais caro, entendeu? Então, você tem que prestar bastante atenção nisso. Isso foi uma coisa que eu também não gostei muito, não. Preferiria comprar tudo no final, não é o valor do frete, tudo ótimo. Mas as peças são baratas. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, entendeu? O vídeo ficou um pouco bosta, eu sei disso. Mas essas foram as compras da Wish, eu tô enrolando pra fazer esse vídeo há muito tempo, porque elas chegaram no comecinho de mais coisas. Só agora que eu tô gravando, então, o meu que tinha desistido de gravar, falei, ah, não vou gravar mais, não tem mais nada a ver. Tipo, já tinha até passado, assim, o fogo passado, a emoção e tudo. Falei, ah, não vou gravar mais não. Mas eu tinha comprado, gente, com a ideia de comprar e gravar o vídeo. Eu falei, não, eu planejei, então vou fazer. Então, eu acabei gravando o vídeo e saiu isso aí. Me desculpem se não ficou muito bom, tá, meninas? Mas eu espero fazer um vídeo melhor. Eu tô pensando aqui em gravar um vídeo já, já, que acho que vocês vão gostar, viu? Tem a ver com o italiano, viadas. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Muito obrigada pra quem tira um tempinho pra assistir os meus vídeos, em que seja cinco minutos, porque eu sei que os vídeos ficam enormes. Mas muito obrigada que vocês são uns amores, gente. E é isso, meus amores. Um beijo. Tenha um excelente dia, noite, tarde, não sei que horas é aí. Então é isso aí. Um beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.